É um prazer enorme estar mais uma vez nesse espaço, nesse espaço rico, cheio de energia, que é a Fábrica Cultural. Mais uma vez, ressignificou o quanto de potência está aqui dentro. E uma coisa que eu percebi ao longo do meu empresariado é que se existe algo que não pode faltar, é o respeito. E aqui me senti muito acolhida, um lugar extremamente incrível, pessoas incríveis. Um evento super importante para trazer a potência e a união das mulheres negras, com a visão também de um oceão maravilhosa e potencializando cada vez mais as especialidades de cada hora e como essa construção faz a diferença no empreendedorismo e no afroempreendedorismo também. Então, eventos como esse fazem com que a gente aprenda a construir caminhos de como a gente consegue furar a bolha. Eu fui um exemplo disso, então fico muito feliz de ser convidada e de estar em um evento como esse. De ter a oportunidade de estar no meio dessas pessoas, adquirindo conhecimento, trocando experiências. É maravilhoso. É uma alegria poder estar recebendo Rachel Maia. E quando Rachel confirmou a presença dela, eu falei você não pode vir só visitar a fábrica. Você tem que dar oportunidade para os empreendedores poderem conhecer a história da sua vida, que impulsiona tantas histórias. Então eu vejo aqui também o impacto do nosso trabalho e poder levar essa Bahia para o mundo. Buscar essas parcerias, fortalecer o trabalho que nós já fazemos e conhecer o trabalho de outro estado faz toda a diferença. Então criar essas oportunidades é um trabalho que a gente pretende também futuramente fazer em conjunto. Então a gente precisa de expressividade, a gente precisa de espaços cada vez maiores. E convida aos parceiros, marcas, apoiadores que possam investir nas organizações e que possam conhecer mais a Fábrica Cultural. Fábrica Cultural!